No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse nível a laser da marca Rio Par que foi comprado no AliExpress e não foi tributado ele vem nessa case em nylon, ela é uma case almofadada dentro da case temos o nível a laser uma base magnética, onde você pode fixar ela em qualquer superfície metálica e esse alvo para o nível a laser, onde ele também conta com um imã na parte superior e na parte de trás esse apoio como se fosse um cavalete que você pode estar apoiando ele em diversas superfícies planas ele tem duas graduações, de um lado em centímetros e do outro lado em polegadas o nível a laser ele é construído em plástico, um plástico de boa qualidade essa parte preta ela tem uma textura emborrachada aqui na parte de cima temos o botão de liga e desliga e um LED indicando uma função de luz baixa do laser esse modelo de laser é o Rio Par Box 1G aqui na parte inferior tem o local para estar fixando o tripé com rosca de 1 quarto e aqui o local para estar colocando as pilhas ou baterias recarregáveis quando eu fui comprar esse laser eu fiquei em dúvida se eu pegava um com bateria interna ou se eu pegava um que eu podia estar fazendo a substituição das pilhas ou no caso utilizando pilhas recarregáveis e eu optei por pegar um laser que tenha pilhas pois bateria tem uma vida útil, com o tempo ela poderia estar perdendo eficiência e se for o caso da pilha perder a eficiência é só eu trocar ela e o laser está funcionando normalmente aqui na parte da frente tem a trava do pêndulo do laser onde eu puxando ela para o lado ela destrava o pêndulo quando o pêndulo estiver destravado evitar de ficar carregando e balançando o laser muito forte pois isso pode acabar danificando os componentes do laser a marca do laser é Osran para estar abrindo o compartimento da bateria com o auxílio de uma chave você consegue abrir aqui é só jogar para cima ela já abre na própria tampa aqui tem a indicação dos polos que são positivos e negativos depois de colocado é só pressionar aqui que ela já trava para ligar o laser eu destravando aqui ele já liga automaticamente quando ele fica piscando indica que ele está fora do nível quando ele fica nivelado ele para de piscar se eu deixar o laser travado ele vai piscar de um certo tempo mostrando que o laser está travado que o pêndulo não está ativo essa placa refletora deixa o laser bastante forte ele tem os modos de horizontal, vertical e cruzado e se eu pressionar o botão e segurar com o pêndulo destravado ele vai deixar o laser bem fraco isso aí ajuda bastante aí caso o ambiente não seja tão iluminado não force as vistas com o laser muito forte se eu pressionar novamente ela deixa o laser em força total repara no reflexo que ele dá na mesa quando ele está forte o nivelamento dele é automático se ele ficar fora do nível tanto na vertical quanto na horizontal ele começa a piscar para desligar o laser ele não desliga se o pêndulo não estiver travado aí eu tenho que travar o pêndulo e depois pressionar o botão aqui em cima e ele desliga o laser essa é a linha do laser a uma distância aproximada de 5 metros a hora do dia é 5 horas da tarde ele fica bem visível aí a luz do dia também os detalhes que eu não mencionei aqui no vídeo eu estou deixando na descrição e qualquer dúvida que vocês tiverem que não tiver nem no vídeo e na descrição é só deixar aqui nos comentários que eu esclareço para vocês fechou? obrigado galera até a próxima Tchau 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 Tchau